Mais um episódio de dor, sofrimento e dor, episódio 7, vamos ver se alguém ressuscita Pra gente animar e ter os casais aí, pós, pós-tomos, pós-tomos É doutor, mas não é milagreiro É, exato A música Como existem tantos? Como eles se reproduzem? Onde vivem? Onde vivem? Não tem mulher Não sabe Eles brotam no inferno Ó, talvez ali, ó, a cúpulazinha Com as cúpulazinhas Tem lugar de jabá, não tem regra É, eles não estão fazendo como? A gente não está indo, estão fazendo como? A gente não está indo, não tem barato O cara quer ir embora Ele é doido? Coitada da Mikasa Sozinha matando os titãs Cadê o homem? Cadê o homem? O cara tem de barato Olha aí, ó Onde estão todos os equipamentos Inclusive o gás lá no meio Cúpula Oxe Cúpula Caçado Por isso Por isso Eles vão ficar escondidos em Thiê? Ah, você vai se matar? Caralho, passou de tempo toda a gente tá na pólvora, opa Beijo Agora dá certo, Lucas O espírito de equipe sempre dá certo Cadê o Eric fazer discurso? Tá todo mundo de choque, ninguém quer Ah, não Gente, só o Sasha que vem O Armino tá, você tá lá Ninguém vai, Lucas Tá dedicado pra salvar esse povo A própria sobrevivência gente, se eles não fizerem isso, Deus come tudo Eita, pleura Já era, meu filho Não merece não Ah, meu Deus Segunda não Ele vai soltar um gritão Tá tudo Que? Que? Uh Uh Oh Uh 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 O que é que faça? Era bom se todo mundo desse os gases Que eles tem pra na casa Todo mundo dá os gases pra ela Ela resolve a situação É mais útil Agora ela vai chorar Agora eu choro Nossa, mano, só o que faltava Oi E aí, o palhaço E aí, a minha casa Quem vai salvar? O inútil lá, né? O que é que vai salvar? Nossa, ela aceitou mesmo morrer? Caraca Olha, a dor é maior Rindo ainda E sem espada, né? A bicha não consegue desistir Nem quando ela quer desistir, ela não consegue O que é isso? Vamos lá O bicho é todo burro Mas é inteligente ao mesmo tempo Isso é uma fruta mesmo, né? É louvando, mulher, né? Nossa, o que é isso, gente? Acabou o anime Acabou o anime Parte 2 Não, acabou o anime Desde o primeiro episódio, né? Ele é louca Cobre Beleza O que é que ela vai fazer com esse pedacinho? O que é isso? Eles brincam? O que é que está acontecendo? Oxi Hein? O que está acontecendo aí, ô universitários? Sim, direito Ela também está na mesma situação Isso é o Eren? Mulher, ela assiste O quê? Não estálistko O que é isso? O que é isso? Oco 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 Não, 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 tem que ter feito isso. Gente! Tira que ele virou titã, caralho. Não, não mata não! Agora ele vai matar. Agora ele vai matar esse inimigo. Calma, calma-te. Ele só salvou, tu acha que o ar de margem está ok? Olha, chega depois, né? Inútil. Gente, tu é em virou titã? Pelo menos agora ele consegue, né? É o mais forte. É o encoraçado parte doido. É porque todos são barrigudinhos, ele aí é bombado. E aí o menino com o murro arrancou a cabeça do outro. Poderoso, hein? Ah, pelo menos, pensa. Vai, vai. Pelo menos. Pelo menos, o menino com o uso. Corri, ó. Realmente. Rezar. Isso. É inútil o gás com ele. É um desperdício. É um desperdício, não tá bom. Dona. Tu era em virou titã? Muito forte. Acabou. É o Eren porque tem o olho verde. Não, é os cabelos. É cabelo preto e olho verde. E é bombado. E sabe que mata no pescoço. Menino, se todo ser humano que morre, ele se come. Vira titã? Isso é uma fábrica inacabável. Mas eu acho que é isso mesmo. E aí o Eren virou um titã inteligente porque ele sabia, né? Teorizando. Mulher, continue aí. Não fez problemas. Foi isso, ok. Não dá pra te falar. Ah, bom. Se foi isso, ok. Tudo bem. Mas eu preferia que não, né? Foi... Se foi, já morreu. Eu era, hein, mulher. Olha aí, ó. Igualzinho. Ah, a cena que se repetia. É o Eren, então. Ele só tem ódio no coração. É o titã bonito, entendeu? Não é o titã feio. É o titã bonito. É o titã musculoso. Então, assim, é o Eren. Será? É o Eren, na língua. Bom, fim do episódio sete, né? E aí, o que achamos? Não, mulher. Assim. Vai ver. Bo, Eren. E aí, o chega. Irre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto